Fala, galera. Beleza? João Caetano aqui. Sejam bem-vindos a mais um vídeo. E bom, gente. Para quem acabou de chegar no canal e não está ligado, ou para quem não estava acompanhando os vídeos, em dezembro eu e minha família fomos para os Estados Unidos. A gente foi fazer uma viagem muito legal em família. Mas a gente tinha um objetivo. Eu, principalmente, queria muito trazer o Playstation 5 para o Brasil. Afinal, esses são os melhores momentos que eu passo com o meu irmão. Quando a gente senta e vai jogar um videogame. São os momentos que a gente se divertir, rir junto, compartilhar momentos legais. Então eu já fui com esse pensamento. Eu quero ir para os Estados Unidos para comprar o Playstation 5 para o Brasil. Porque é uma coisa que eu e meu irmão se aproximamos e conversamos bastante. Enquanto a gente está jogando, a gente conversa bastante. Tem aquele momento legal de irmão. E aí a gente achou. Eu até consegui comprar o Playstation 5 lá. Mas teve um problema, gente. Teve um problema. E eu, infelizmente, não consegui trazer o Playstation 5. Para quem não sabe, para quem nunca viajou para fora. Basicamente você tem um limite X para conseguir trazer de lá. Ou seja, você pode trazer R$5.000 em coisas. Mas como eu e meu irmão já tínhamos passado o nosso limite. Eu fiquei com medo de trazer para o Brasil. E ter que pagar uma multa absurda. Para quem não está ligado, quando você volta do Brasil, você tem que declarar tudo o que você comprou lá. Se você comprou a mais do seu limite, você tem que declarar. Agora, caso você não declare, se eles te pegam, você tem que pagar uma multa de 100% em cima do valor daquilo que você não declarou. Ou seja, se eu paguei R$6.000 no PS5 lá fora, eu teria que pagar R$12.000 quando eu entrasse aqui no Brasil. Então eu preferi não arriscar e deixei por lá mesmo. Eu vendi para um amigo meu que morava lá. Mas quando eu voltei para o Brasil, vocês já estavam ligados, mano. Não tinha lugar nenhum. Ninguém tinha para vender. Só que finalmente, depois de muita procura, eu achei em uma loja aqui de Curitiba. E a gente vai buscar o PS5 para o meu irmãozinho hoje. E ele não ficou triste, né? Cara, ele ficou bem chateado, sabe? Porque... Como a minha vida é muito corrida, a gente para para passar um tempo de irmãos. Mesmo quando a gente joga videogame, ele estava bem empolgado para a gente jogar e jogar. Só que aconteceu isso. Sim. E foi bem chato, né? Ah, ele ficou chateado. Mas o Gabriel já está grandinho. Então ele... Ele já entende. Sim, ele já entende que realmente não deu para trazer. Porque a gente podia tomar uma multa ali e perder bastante dinheiro. E ele entendeu. Ele falou que depois você compra. Mas ele ficou chateado. Não tem como, né? Claro. Ainda mais um videogame, né, cara? Nossa. Ainda mais o Gabriel que é criança. É, tipo... É. Mas assim, gente, deu para achar agora. O que importa é que a gente está indo buscar agora com a Bia. Mas eu não vou simplesmente chegar e fazer uma surpresa para o Gabriel. Não, ele vai fazer de um jeito diferente. Como você vai fazer? Se liga. Eu e meu irmão, a gente continua jogando o PS4 que a gente tem, né? Uhum. E assim, é o xodó do Gabriel. O PC dele e o videogame é... Você já sabe, né? Não, ele fica o dia inteiro, gente. É tudo. Ele só faz isso. Sai do videogame e vai para o PC. Sai do PC e vai para o videogame. É só isso. O que eu vou fazer? Eu vou fingir que eu derrubei o PS4 dele no chão e quebrei. Meu Deus, ele vai morrer. Eu vou tentar desmontar. Eu vou tentar tirar as peças. Eu não sei. Eu vou fingir que ele quebrei o videogame dele. Ele sofreu um acidente. Ele caiu e quebrei. E aí quando ele for... Ele provavelmente vai chorar, né? Vai, vai. Perdão, ele vai ficar bem. Enfim, ele é criança, né? É. Ele provavelmente vai chorar. Enquanto ele estiver lá, triste, sei lá. Eu apareço com a caixa do videogame. Nossa. Ele vai... Nossa senhora. Vai ser duas emoções. Vai ser duas emoções. As emoções ruins e as boas, né? É bem isso mesmo. É impressionante o grau de maldade que vocês têm. Mas enfim, gente. Se você curtiu a ideia desse vídeo, já sabe. Estoura o vídeo de like. Vocês estão ligados que me ajuda muito. E por favor, também quero convidar você que não é inscrito ainda. Se inscrever no canal. Porque a gente está quase chegando a 10 milhões de inscritos. Eu quero bater essa meta esse ano ainda. Então já se inscreve para me ajudar. É totalmente rápido. De graça. É só você baixar a tela aí. Clica no botãozinho para eu ver se inscrever. E é isso aí, gente. Partiu lá então. Eu espero de verdade que eu ache. Eu vi que tinha o último disponível em uma loja. Eu vou sair correndo sem matouro aqui já. Para ver se a gente consegue achar. Vou comprar uns jogos também. É isso aí, gente. Partiu. Me desejo de boa sorte. Desde os cruzados. Vamos nessa. Você tem o Playstation 5 disponível? Sim. E você tem o Pro, né? Eu tenho o Zin da Liga. Não tem o Zin da Liga. Não tem o Zin da Liga. E o Zin da Liga mais caro, né? Sim. E o Zin da Liga, que a gente tem o Zin da Liga. O FIFA 2021 serve nele também, né? Qual que é o mais vendido aí? O Spider-Man? A galera quando pega aí... Poxa, tem uma galera que tá jogando a verdade de jogos ainda do PS5, do PS4, né? Todos vão servir, né? Entendi. Alguns, dois, três que a gente vendeu foi por causa desse Demon's Souls, que é exclusivo, só tem pra ele, né? Aham. E tem uma outra galera aí que levou a versão pro Spider-Man também, que é legal. Entendi. E você consegue parcelar no cartão? Só no preço, só no R$6,99. Eu parcela até 12 vezes em junho. Ah, entendi. Não dá pra... É a vista. Ou no Pix... Ou uma vez no crédito. Uma vez no crédito R$6,99. Entendi. Eu vou levar então. Vou... Ah... Drive de disco? Eu vou com o drive de disco. Ah... Deu certo. Nossa senhora, olha só. Galera, olha isso aqui. Tá dando pra ver ou não? Não. Agora sim, além do videogame... Eu comprei também Spider-Man, que o Gabriel adora. Portal Combate 11. Pra gente se quebrar. E também comprei mais um controle, né? Porque daí também não adianta ficar com um controle só. É só poder jogar. E é isso. Eu tô ansioso, não? Vamos embora. A pergunta é essa. Será que ele vai gostar? Nossa. Caraca. João Caetano. Vocês lembram que não deu pra eu comprar lá? Quer dizer, deu pra eu comprar, mas eu não consegui trazer. Será que ele vai gostar? Ah... Porque ele sempre falava nesse PS5 que ele tinha deixado nos Estados Unidos. Não sei o que. Comprei mais um controle também. Cara... Cara... Eu que não sou de jogar, eu fico impressionada com ele. Ele vai surtar. Mano, PS5 é o último. É o último. Ele vai surtar. Gente... Só que olha... Você sabe que eu não quero fazer. É só chegar e dar. Hum... Como sempre. Eu não quero só chegar e dar. Só que eu vou precisar de vocês. Você não vai quebrar. Você não vai quebrar. Eu não vou quebrar de verdade. Calma. Dessa vez não. Ufa... Da última vez eu realmente quebrei. Cara, você é doido. Da última vez eu realmente quebrei. Mas o pessoal não gostou muito. E eu entendi. Eu deveria ter quebrado. Eu poderia ter dado para alguém. Exatamente. Gente, da última vez que eu fiz isso, faz um tempo já, eu dei uma TV nova para o meu irmão. Mas eu quebrei de verdade a TV dele. E depois eu me arrependi. Porque eu realmente poderia ter dado para alguém. Apesar da TV ser bem antiga, eu poderia ter dado para alguém. Estava funcionando. Então eu não vou fazer isso de novo. Obviamente eu não vou quebrar um PS4. Eu teria coragem. Mas... A minha mãe não gosta. E também tem gente que queria muito ter um. Ah, sim. Exatamente. E a gente vai poder colocar um PS5 no seu quarto. Um no quarto do Gabriel. E o outro no outro quarto. Vai dar para jogar, brincar. A gente vê. É melhor dar para alguém. Se a gente não for usar, a gente vai dar para alguém. Eu tenho certeza. Porque da última vez, galera, eu fiz a TV do meu irmão voar. Olha. Da sacada dele. Até aqui no chão. Tipo de lá de cima. Mas ok. Ele está estudando agora. Ok. Então vocês já sabem qual é a ideia. Eu vou fingir que quebrei o PS4 dele. E aí eu chego com esse novo. Ok. Mas você vai fazer algum barulho? Você vai mostrar para esse novo? Eu não sei. Eu preciso da ajuda de vocês. Entendeu? Ele está estudando lá de cima. Eu estava pensando em chegar no quarto dele. E aí eu falei... Eu vou pegar o videogame para colocar lá embaixo na sala para jogar mais tarde. Aí eu pego o videogame. Quando eu passar por você, você pega e joga alguma coisa dura no chão. Faz um barulho. Eu coloco o videogame no chão. Nós vamos ter que achar alguma coisa que faça um barulho. Sim. Para ele achar que você realmente derrubou. Eu derrubei. E quebrei. E quebrei. Será que eu não teria que desmontar esse videogame? Mas eu não sei. Será que vai parecer que quebrou? Eu posso falar que queimou. Ah. Mas se ele ver no chão... Porque aquilo caiu no chão. É. Quebra. Se ele ver no chão e o barulho... Preocupado no minilograficante. Sim. Com certeza. Porque o videogame é um jogador. Assim como o computador. E aí depois a gente chega com esse diabo. Caramba. Você está muito feliz. Ele é branco, João? Todo branco? Ele é todo branco. Nossa. Que lindo. Ok. Vamos lá então. Vamos. Gabriel. Oi. Com licença. Oi. Você está fazendo o quê? Eu estou fazendo agora. Você estava jogando videogame? Não. Você não está estudando? Eu já terminei minhas práticas. Tem certeza? Não. Eu vou perguntar para a mãe. Ok. Viu? É... Você está afim de jogar alguma coisa mais tarde? Eu vou instalar o PS4 lá embaixo. Ok. Ok? Ok. Eu vou levar. Ok. Os cabos estão aqui também, né? Sim. Eu já volto a pegar os cabos. Sim. Eu já volto a pegar os cabos. Ok. Ok? Calma. Tá. Dissa. A gente fica ali escondido. Mas não era melhor fazer mais lá dentro. É mais perto dele. Você colocou de alguém no meio da escada. Aqui no troco da escada. Pode ser. Pode ser. Eu não vou dar é perto. Está no quarto da pátria. Está no quarto da pátria. Está aqui. Nossa! O que você fez, João? Agora já era. Nossa! Você derrubou daqui de cima? Derrubi ele de cima. Não. Espera aqui. Eu não acredito. Ela está fazendo barulho. Pior que ele não quebrou. Escuta. Não. Não quebrou a estrutura. Sim. Olha o balanço para você ver. Está tudo solto lá dentro. Nossa. Por que você não toma cuidado? Cara, eu escutei. Está sujeitado. Não, eu nem derrubei. Eu só derrubei aqui. Não foi descendo. Ah, você arrumou? Olha aqui. Por que você não tomou cuidado? Você quebrou. Você quebrou. Você não toma cuidado. Sim. Espera. Eu vou querer outro, João. Nossa. E agora? Quanto custa? Quanto custa? Quanto custa? Não. Você já era ainda. Simples. 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 Você pode testar. Simples. Simples. Está fazendo barulho. Simples. 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 O que você está falando? Ele está indo testar. Está indo testar? Sim. Simples. Simples. Pelo menos testa antes de ficar ligando comigo. Mas eu acho que já era pelo tamanho do tom. Ele está indo ligar? Ele fica ligando comigo antes de você ligar. Simples. Simples. Será que é mesmo? Simples. Está fazendo muito barulho. O que é que é? Não fica triste. Simples. Pelo menos você tenta ligar e ver se vai conectar. Estragou o conector. Como assim? Estragou. Não está entrando. Está torto. Olha aqui. Deve ter sido um cachorro. Não acredito. Não. Não está aqui. O dentro também não. Onde está? Um, dois. Estranho? Não. Você está indo agora? Não. Você está indo agora? Mas aqui não vai por querer. Você acha que eu quero estragar por querer? Cuidado. Sim. Cuidado. Cuidado. Ainda bem que eu passei na loja antes de vir aqui e comprei o Playstation 5. Quer? Está aqui. Está aqui. Olha. Olha. Olha aqui. Você acha que ia quebrar? Sim. De verdade? Sim. Não sei. Então olha aqui. Nossa. João Caetano. Que malvado. Meu Deus. Ele sempre espera que quando eu quebre apareça alguma coisa. Mas dessa vez não vai ser assim. Aconteceu um acidente. Eu não quero outro. Só isso. Não é mesmo. Como assim? Agora vai ficar bravo. Gabriel. Fica aí. Caramba. Eu sei que é a sua caixa. Não é a sua caixa. Óbvio que é a sua caixa. Onde você vai encontrar o Playstation 5. Olha aí. Está lacrado, Gabriel. Olha isso, velho. Ele não está acreditando. E o teu PS não jogou de verdade. Eu que joguei um troço que foi com barulho. Não quebrou nada. Não quebrou nada. Você está doido? Eu acho que é de verdade mesmo. Não adianta. Olha. Olha. Está lacrado, Gabriel. Está lacrado. Vamos comprar uma caixa. E calma. Ele ia arrumar uma caixa. Só caixa. É fácil. Meu Deus do céu. Eu acho que é mais difícil ele encontrar o PS 5 do que só caixa. Você está achando que só tem caixa? Sim. Olha. Você já fez isso comigo no carro? Nossa. É verdade, João. Malvado. É, cara. O que tem aí? Um controle. Um controle? É só o controle. É só o controle. É só o controle. É um pedaço de gesso. É um pedaço de gesso. Está muito certo para... Está muito certo para ser trolagem. Sim. Sim, garoto. Sim. 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 Mano. Cara, parece um negócio do futuro. Sim. Sim, meu amigo. Sim. Parece a Eva. Eva. Sim. É verdade. Sim. Obrigada. Estamos juntos. Estamos juntos. Acabou. Tem mais um controle lá em cima e dois jogos. Sério? Onde? Quer ver? Vamos lá. E aí? Caramba, mano. Nossa. Mais um controle. Vamos ao combate e... Estamos juntos? Mano. É legal, lindão. Você merece, velho. Fazia muito tempo que eu vou tirar um presente. É verdade. E também não deu daquela vez para trazer lá dos Estados Unidos. Mas está aí. Agora sim deu certo. Mano. Nada melhor do que ver meu irmão feliz. Nada melhor do que ver minha mãe feliz. Essa vida era muito nova para mim. Ele está realizando meus sonhos. Realizando os sonhos dos meus familiares. Tudo muito louco. Muito recente ainda. E toda vez que eu dou um presente... Fazia muito tempo que eu não dava um presente para o Gabriel. Sério mesmo. Agora que ele está trabalhando e está ganhando dinheiro dele, ele sempre compra tudo que é dele. Mas o videogame é muito caro. Então... Espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Se você gostou, já sabe. Estoura o vídeo de like. Não se esqueça de se inscrever no canal. Porque nesse canal tem vídeo novo todo dia às 8 horas da noite. Estamos juntos. Obrigada. E até amanhã, gente. Tchau. Tchau.